Jornal Cidade Fondo Neste Estaria atendendo duas ocorrências Um rapaz Baleado Está na UPA Estaria na UPA da Avenida 29 Agora no comecinho da manhã, agora há pouco E também uma outra ocorrência Que estaria em andamento Um rapaz que teria sido Esfaqueado ontem no final da noite Mas são informações Que ainda estão Estariam em andamento E durante a nossa programação E também no Jornal Cidade.net A gente passa mais informações Um furto Que deu flagrante Artigo 155 da lei do código Penal Foi no bairro do Jardim São Paulo Dentro de uma empresa Ontem 10h55 da manhã Quase horário de almoço Neste caso o acusado O ladrão Ele foi detido Pelo representante da empresa Por um funcionário Que acionaram a Polícia Militar Pelo 190 O indiciado detido pela Polícia Militar E preso em flagrante É um rapaz de 30 anos de idade Que mora no mesmo bairro Daquela região do Jardim São Paulo Através da escalada do muro Ele teve acesso E já tinha Separado Os produtos de furto Seis metros De cabo De cobre Doze milímetros De fio De cabo De cobre Segunda informação Do histórico do boletim De ocorrência Como eu já tinha falado Antes O ladrão Solitário Foi detido Por um representante E por um funcionário da empresa Que acionou a Polícia Militar E já Alguns dias Dos últimos dias Está acontecendo Furto Constante De fios de cobre E as imagens Do sistema De monitoramento De câmeras Indicam que sempre É o mesmo elemento Só o que ele tinha furtado Ontem No horário de almoço Produto avaliado Em mais de Seiscentos reais Só de fio de cobre Que foi Furtado Furto Qualificado Deu flagrante Deu cadeia Flagrante Determinado Pelo delegado De plantão Doutor Haroldo Cesário Tineza E o acusado Ficou À disposição Da justiça Mais um caso De invasão De dispositivo Informática Dispositivo Informático É o crime digital O golpe digital Estilionato Artigo 171 Da lei do código penal O fato aconteceu Ontem Quatro horas da tarde Na região do bairro da Vila Operária Que fica ali próximo do centro cultural Do Lago Azul Apenas como ponto de referência A primeira vítima É uma senhora comerciante De cinquenta e sete anos A segunda vítima Sua filha Esteticista De vinte e seis anos O caso É este A filha Da comerciante Teve O seu celular Clonado O aplicativo De WhatsApp Clonado E um terceiro Conseguiu fazer a clonagem Se passou Pela filha Da comerciante E solicitou Quatro depósitos Que foram feitos Prejuízo Mais de Oitenta mil reais Invasão De dispositivo Informático Depois As vítimas Realmente Constataram Principalmente Comerciante Que tinha caído Num golpe Depois que entrou Em contato Com a filha E o boletim De ocorrência Foi registrado Forte em residência Artigo cinco Cinco Da lei do código penal Parque diversitário Aqui em Rio Claro Na verdade O fato Aconteceu Na noite Do último dia Dezenove De julho Hora da comunicação Ontem Sete e cinquenta Da noite Do plantão policial Com a delegada Doutora Laez E também O trabalho Do escrivão De polícia O Eduardo Geraras E também O investigador De polícia Que trabalhou Nesse plantão O Rodrigo Do bairro Cidade Nova Nesse caso De furto Em residência Que aconteceu Na rua dezesseis Parque diversitário Aqui em Rio Claro A vítima Foi um rapaz De vinte e nove anos Ele relatou Na delegacia Do plantão Que foram Furtados Dois aparelhos De tv Na verdade Seus pais Saíram para pescar No último dia Dezoito de julho Quando retornaram Encontraram O portão De entrada Da residência Com cadeado Arrombado Ladrões Inimigos Do alheio Furtaram Um aparelho De tv Quarenta e três Polegadas Um aparelho De tv Sessenta Polegadas Notebook E vários Objetos Vários objetos Fizeram praticamente Uma limpeza Dentro da residência Mais um caso De estelionato Artigo sete um Esse fato Aconteceu No bairro Consolação Atrás do cemitério Municipal São João Batista Três horas da tarde De ontem A vétima Foi um rapaz De trinta e sete anos Analista De sistema Ele avestou Um anúncio No facebook Rede social De um aparelho Celular à venda Ele fez várias tentativas Pelo whatsapp E conseguiu Encontrar o vendedor O interlocutor E foi combinado O pagamento No valor De dois mil E novecentos reais A vista Aquele pagamento Com a chavinha Via pix Foi feito o pagamento Só que até agora Cadê o celular? Ninguém entregou celular nenhum É golpe É estelionato Uma motocicleta Foi furtada E já foi localizada Esse fato aconteceu Ontem Às oito e meia da noite Na avenida E4 Bairro Regina Picelli Para quem não conhece Tem muita gente aqui Que em Rio Claro Não conhece Onde fica O Regina Picelli Fica ali Naquela região Que dá acesso A estrada do Sobrado Ali depois Na região norte De Rio Claro Na parte central Do Cervezal Oito e meia da noite Ontem E a vítima Foi um rapaz De trinta e cinco anos Ele mora em outro bairro Ele foi até a residência Da sua mãe No Regina Picelli E deixou Estacionada Ali em frente A motocicleta Honda CG 125 Titã Corprata Por volta das oito E meia da noite O veículo foi furtado Ele entrou em contato Com a polícia biletar E a PM Já tinha algumas informações E localizou A motocicleta Furtada No Jardim Maria Cristina Depois do bairro do Benzel Na região oeste De Rio Claro Na rua 9 O veículo Foi entregue Para a vítima Jornal está em tudo Porque a informação Está em todo lugar Jornal está em tudo Grupo JC O que é esse? Pobrasa